Música Foi a iniciativa do Gênio MC Chega aí junto, mano Então ele trouxe e criou a Batalha do Terminal Música Eu senti a necessidade de fazer uma batalha na minha comunidade Trazendo a molecada para driblar o crime, o tráfico Que aqui tem um foco muito grande Música Eu me incentivou a ler, a estudar E hoje eu sou o que sou e estou continuando sendo através do tempo Primeiro round, cumprimente o respeito dos MCs sempre A cultura do rap está muito viva e cada vez mais próxima das crianças A batalha foi crescendo, tomando uma dimensão maior E depois eu comecei a fazer parcerias com a molecada Chegou o DJ Big, que é uma grande figura do hip hop Na cena do hip hop, hoje um dos pilares, o cara está na cena há muito tempo Porque a gente não tem uma rádio comunitária que ofereça qualidade musical Quem tem grana, toca na rádio E hoje aqui em Recife as jades estão todas vendidas E a gente vem crescendo, vem crescendo em público A própria comunidade vem contribuindo E sempre fortalecendo o hip hop e a comunidade através da cultura de alguma maneira Falou? Satisfação E é isso aí, valeu galera Tchau 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 Tchau